Música Venho em toda palavra Para cumprir tudo aquilo que sentes Não quis tomar a mim morrer em luz azul Quero ver o preguisível se manifestar Quero ver a cremente original brotar Porque a luz que amadurece o grão já virou O santo do santo já recolhou Para sermos como Ele é O Deus no princípio pensou em nós Com sua misericórdia enviou a voz E me ouço é sim o anjo pra restaurar E vestir a esposa pro futuro lá Ofereço minha vida em gratidão Por toda misericórdia enviou o Senhor Jesus O Senhor Jesus ofereceu Me predestinando como um dos céus Venho em toda palavra Para cumprir tudo aquilo que sentes Eu quero ver o preguisível se manifestar Quero ver a cremente original brotar Porque a luz que amadurece o grão já virou O santo do santo já recolhou Para sermos como Ele é Deus numa nuvem manifestou O que em Lucas 21 Ele prometeu Dizendo o que eu não vou descrever Foi então que pela fé eu puder Quero viver e me aceitar em um lugar celestial Que foi comprado para o sangue essencial Quero viver como um merecedor Neste trão profundo Subir amor Filho em toda palavra Para cumprir tudo aquilo que Jesus Conquistou para mim Morrendo na cruz Eu quero ver o preguisível se manifestar Quero ver a cremente original brotar Porque a luz que amadurece o grão já brilhou O santo dos santos já retornou Para sermos como Ele é Agora nós temos a mente de Cristo Nosso Salvador bendito Nossa terra nos aguarda e nossos irmãos Doutro lado anseio Doutro lado anseio Nossa manifestação Veio em toda palavra Para cumprir tudo aquilo que Jesus conquistou para mim Morrendo na cruz Eu quero ver o Invincivel se manifestar Quero ver a semente original brotar Porque a luz que amadurece o grão já brilhou O Santo dos Santos já retornou Parecemos como Ele é Parecemos como Ele é